Ambos são bons candidatos, agora candidato não é bom para qualquer momento. É difícil eu avaliar porque são pessoas distintas, mas ambas com muitas características positivas. E qual o perfil de presidente que o senhor acha que o Brasil precisará em 2010, diante das circunstâncias do mundo e das circunstâncias domésticas? Bom, eu já disse isso, não tenho por que não dizer. Eu acho que o Brasil vai precisar de um presidente que seja firme, que tenha capacidade efetivamente de reorganizar muita coisa no Brasil. Por quê? Porque não só pelas razões políticas que eu divirjo do modo como o governo atual atua, mas também pelas razões que não dependem do governo atual das consequências da economia, que virão e que vão criar uma situação mais difícil para o Brasil. Agora, se você disser, ah, quer dizer que é o Serra? Bom, o Serra tem essas características. Mas eu digo uma coisa, o Aécio não fez isso em Minas? Não foi capaz de governar bem em Minas? E esses são dois perfis completamente diferentes, do Serra e do Aécio. O que o senhor acha que pode acontecer? Olha, eu acho que depende de como se politiza a questão. Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu competi com o presidente Lula, que na segunda vez que ele competiu comigo foi em 98, havia uma crise. E o debate era a respeito da crise. O PT, o desemprego, eles exageravam até muito, crescendo e tal. Vamos esperar um pouquinho para ver como é que... O desemprego não depende do presidente. Bom, como é que nós discutimos? Eu tenho mais capacidade de sair da crise. Bom, então eu realmente não estou dizendo, não estou querendo bancar, aspas, o mineiro. Não abriu o jogo. Até porque eu já disse uma vez que eu achava que o Serra era a pessoa mais preparada hoje entre os políticos brasileiros. Eu acho isso. Por causa da experiência dele, da competência dele. Já se provou muito bem. E isso não quer dizer que amanhã ou depois eu não digo não. Nessa circunstância, eu acho que é melhor o Aécio. Ele mostrou que em São Paulo, nessa eleição, uma capacidade grande no Serra. Ao contrário da fama dele de ser chato, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu aglutinar partidos, o DEM e tal, e etc., o PMDB. E aí o ex-governador Oressio Quércia, eu até fiz uma entrevista com ele, onde ele falou que essa aliança aqui é para o Serra ser presidente da República, é para que o PMDB apoie o Serra para a presidência da República. Não é uma eleição para eleger o Kassab. Então, eu queria saber o seguinte, como é que o senhor se sente, o senhor tendo criado o PSDB para romper com a forma de fazer política do Coércia? Foi a razão maior na época. Com o Coércia, novamente, como é que o senhor se sente? Veja, eu governei com o PMDB. Eu fui presidente, o Lula está governando com o PMDB. O problema de aliança é você não... Primeiro, ninguém governa nada sem aliança. Eu acho que ele deve ser explícito nas alianças, deve ser antes das eleições, e deve definir o seu contorno. O problema é saber quem comanda, qual é o rumo que você vai dar ao país. O ruim é quando você não tem rumo e quando os parceiros, que eventualmente você possa ter alguma dúvida sobre a capacidade deles de levar para o bom rumo, assumem o comando, por falta de competentes que ele está controlando a aliança. Eu acho que é isso. Eu acho que em política você não pode separar o mundo entre bons e maus. Porque quando você separa isso, esse é mal, eu não falo com ele. Eu fico com os bons. Quem é que é o bom? E se você está convencendo que você é o bom, você tem que convencer o mal e mudar o mal, transformar o mal em bem. Vocês acham que mudar o Coércia é transformar o... Eu não quero personalizar no Coércia, mas eu acho que a posição do Coércia no PMDB, ele tem força no PMDB. Então, se você quiser ter o apoio do PMDB, convém ter o apoio do Coércia. Mas, efetivamente, o Coércia foi, como a Mônica lembrava, uma das razões, os métodos coercistas foram uma das inspirações da criação do PSDB. A gente lembra muito bem disso. E essa aliança de São Paulo e as alianças ocorridas no seu próprio governo são tão incoerentes quanto as que são praticadas hoje pelo PT e pelo próprio governo. Por isso a população acha que são todos iguais. Mas o PSDB critica as alianças do presidente Lula e que são com mesmo os alianças. Eu não critico as alianças do presidente Lula. Eu acho que o modo de fazê-las, eu disse aqui, a aliança deve se fazer antes das eleições, se possível. Segundo, mais explicitamente, eu não vou nem falar do mensalão. Terceiro, você tem que comandar a aliança. Você não pode deixar que o peso daquilo que não é o principal assuma a prevalência. O comando do Congresso, a força dos recém advindos à seara do presidente Lula, é muito grande. E que a ocupação de espaços do governo é desproporcionalmente grande. Mas esse é o problema, digamos. Eu não quero estar fazendo crítica política desse nível aqui. Eu fiz aliança também. Mas fica à vontade. Então, eu não estou aqui repudiando aliança nem as do governo. Há um método sim. O presidente Lula, aparentemente, está convencido de que fará o seu sucessor. E tem uma candidata que é a ministra Dilma Rousseff. Ele estava em São Paulo também, ele estava no Rio do Norte também. O senhor, aparentemente, não está levando em conta essa candidatura. Qual é a avaliação que o senhor faz da chegada do governo? Deixa eu pegar uma carona na pergunta do Azedo. A crise internacional, mas com seus reflexos no Brasil, melhorou as possibilidades, as expectativas da oposição para a sucessão de 2010? O governo federal sempre tem alguma força. E quando o presidente, como o Lula, tem popularidade, não dá para ser desprezado essa força. Não dá para dizer de antemão que a oposição vai ganhar. Não. Mesmo que não tenha... Eu acho que, nesse momento, o governo não tem um candidato que se equipare aos do PSDB. O Serra e o Oeste, em termos de, digamos, de consistência política e eleitoral. Pelo menos a crer nas pesquisas que aí estão. Mas o que não quer dizer é que o governo, se jogando, não produza resultados. Vai produzir resultados. Eu não sou ingênuo nem irrealista, não é? Não está dando de antemão. Eu acho que temos boas chances. Também não estou dizendo... O governo não está... Se eu não sei quem é o meu candidato, não sei também quem é o presidente Lula. Dizem que é a ministra Dilma. Será? Presidente, temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos lá. Gostaria de saber como o senhor lidou, sendo um sociólogo de grande renome no país, com essa dualidade entre ser um sociólogo e o presidente de um país subdesenvolvido? Bom, o país ficou menos subdesenvolvido, pelo menos a partir... Não só do meu governo, mas está ficando crescentemente menos subdesenvolvido. O problema nosso hoje é muito mais de país desigual que subdesenvolvido. E como sociólogo eu entendo esse processo e, quanto possível, isso ajudou a ter percepção dos problemas. Não é só ser sociólogo. A relação do intelectual com a política é sempre complicada. Porque o intelectual, basicamente, é uma pessoa que tem um compromisso forte com a verdade. E o político, muitas vezes, omite. Não digo que ele minta, mas ele omite. E alguns que não são intelectuais, então, nem sabem que estão mentindo. Vão mentindo aí a doidada, né? E se ajustam facilmente às situações. Então, do ponto de vista pessoal, é mais difícil para um intelectual responder. Não por acaso, tão poucos intelectuais têm sucesso na política e, sobretudo, sucesso eleitoral. É uma relação que é tensa, é densa, mas eu acho que é proveitosa. Eu aprendi muito olhando como sociólogo da vida brasileira e espero que a minha formação sociológica tenha me ajudado a entender também as dificuldades concretas do exercício do governo. Presidente, nós temos mais uma pergunta. Meu Deus. E o governo Fernando Henrique foi marcado por uma estabilidade na economia, mas, em compensação, o poder de compra do brasileiro caiu muito, e até a questão social dos pobres. Como explicar isso? Primeiro é falso o que você está dizendo, porque o poder de compra subiu muito. O poder de compra subiu a partir do plano real, que foi da estabilização da economia. Quando você vê os números, você vai ver que o poder de compra aumentou crescentemente. Houve momentos que caiu, mas o crescimento foi contínuo. E até só recentemente, se é que, em termos de renda familiar real, houve o equivalente ao que houve nos anos do plano real, mas o que não é verdadeiro. Segundo, pela primeira vez, não pela primeira vez, não, isso é o Lula que gosta de dizer, mas nós temos uma ênfase muito grande aos processos de educação. O SUS não existia na prática, passou a existir. Demos acesso a todas as pessoas para a escola. Criamos a rede de proteção social, que foi o começo do que hoje é a Bolsa Família, fizemos a Bolsa Escola. Então, isso que você está dizendo, são inverdades que se repetem muito, mas que não correspondem ao que aconteceu. Se fosse verdade, eu não tinha sido eleito e reeleito no primeiro turno. Presidente, o seu ministro Sérgio Mota queria fazer uma lei de comunicação eletrônica de massa. Essa lei vazou. Entre outros pontos, ela previa que uma empresa ou uma pessoa física não poderia ser dona de uma emissora que alcançasse mais de 30% dos domicílios. Enfim, ele quase... Propriedade cruzada. A propriedade cruzada. Ele quase morreu lá, quase mataram ele, quando essa lei vazou. E o que se tem hoje no Brasil é um quase monopólio, está certo? Ou então você tem coisas do tipo. A TV Globo, na Bahia, é da família do ACM, que tem também o maior jornal da Bahia. No Ceará, ela, ou a Globo, ou a SBT, é do Tasso, que tem também o maior jornal. No Maranhão, a TV Globo é do Sarney, que tem o maior jornal. No governo Lula, o Gil também tocou um pouco nesse assunto. E eu fiz essa pergunta para o presidente Lula e ele falou, realmente, o Gil quase também foi assassinado no meio da rua. É uma questão tão difícil para os presidentes. Por que o senhor, no seu governo, não levou adiante essa lei? E o que é tão difícil assim? Qual é o grande poder que está do outro lado, que é tão difícil de ser confrontado?